Olá galera e bem-vindos ao canal AliFrancGamplay e hoje, hoje vamos jogar mais uma partida aqui de Dead Cells, meu deus do céu, chicote Valmont, mas tão ruim, tão ruim esse chicote, mas vamos lá, chicote Valmont, vamos lá, gameplay aqui, hoje eu vou, eu vou ir por um caminho que não vai envolver, não vai envolver o lugar corrompido ali, hein, ok, lugar corrompido já tô de saco cheio, já tô de saco cheio do lugar corrompido, ai filho da mãe, safado, cara, toma, não, não, sai fora, toma, maldito, Ainda bem que o poder dos elites não dá dano, hein, ainda bem que o poder dos elites não dá dano, porque se não, se desse dano, tava ferrado, tava frito, bom de brutalidade hoje, Fazer diferente Toma, 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 não, toma, subi, mata essas porcarias aqui, toma aqui, toma, toma, mata esses magos, eu tô sentindo que eles deram uma Bufada nesse chicote Valmont aqui, tá mais rápido, tá mais rápido, tá mais rápido, tá dando mais dano talvez, que Vlaum! Beleza! Boa! Vamos pra cá, aqui, normal, 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 que eu tô sentindo de uma versão pra outra, dessa versão 14 pra versão 15 aqui, no geral, no geral, o jogo, Eu acho que ele foi balanceado suficientemente pra não penar com Não penar com qualquer arma que você jogue, que antigamente, eu pelo menos, eu só tinha capacidade de passar desse começo Com um build personalizado, mas agora eu tô sentindo que qualquer build que você escolha, você consegue passar Qualquer coisa que você, qualquer configuração aqui de armas que você tenha, você vai conseguir passar Toma! 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 Aqui, recicla! Isso aqui, brutalidade, colocar no lugar disso Eu sinto que houve uma melhoria nesse sentido agora Não precisa só... não precisa só ir de... de... como é que chama? Só ir de... de personalizado, eu acho que com as... jogando no modo normal você já consegue passar em qualquer dificuldade É... não... não quero enfrentar a elite não Só preciso de um inimigo Pau! Pronto! Vencemos Pegamos 30 inimigos, agora dá pra ir pro final Pegação de luz, aqui a gente tem uma coisa interessante Vamos pegar o tentáculo? Eu nunca joguei de tentáculo direito Eu nunca joguei O tentáculo é uma arma bem estranha Ele é bem estranho Aqui vamos de berserker Que a gente tá jogando com 5 células Qualquer dano que a gente receba, a gente pode tomar um dano ali Então vamos jogar de berserker Tchau Tchau Ih! Meu Deus! Nossa ele é bem lento esse... Coisa que eu tô tentando ver aqui Ele gruda na parede Que interessante Que interessante Da parte De uma arma grudar na parede Caramba! Vem cá Opa! Tchau! Não! Pão! Caramba! Quase! 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 Quase me matei ali Quase me joguei em cima das bombinhas Maldito! Tomei um dano que eu não precisava tomar Aqui Aqui Já ganhei do poder? De brutalidade Não precisava tomar esse dano Pode ser interessante Pode ser interessante essa habilidade aqui Para jogar mais rápido Se não jogasse o negócio Se não jogasse o negócio Se não jogasse Pode ser interessante para jogar mais rápido Aqui tem uma loja Não quero loja Pode ser interessante para jogar mais rápido Do de sobrevivência Do de sobrevivência Do de sobrevivência Tô bem Tô bem Vamos pra frente Até agora não consegui usar direito isso aqui Tentáculo? Não consegui usar direito o tentáculo Não consegui usar direito o tentáculo Pega ainda o poder? O de brutalidade Isso aqui é interessante Isso aqui é interessante Mas não sei usar direito ainda Não vi muita... Não vi muita... Não vi muita utilidade Não vi muita utilidade Não vi muita utilidade no tentáculo ainda Não vi muita utilidade no tentáculo ainda Posso... Não tá sabendo jogar também Caramba quase Quase morri Quase morri Quase morri Acho que o tentáculo não foi uma boa adição Acho que o tentáculo não foi uma boa adição Na minha build O tentáculo não tá ajudando Não tá ajudando Não tá ajudando Ok Boa Olha que fragmento do poder Que blau Precisaria testar mais o tentáculo Pra ver qual que é a utilidade dele Por enquanto não vejo muito Eu acho ele muito demorado pra ativar E ele só tem essa função aí de ir pra cima Dos inimigos Tchau Ok Ok Toma, toma É Pode ser Pode ser interessante nesse sentido A gente desvia 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 E volta correndo Não sei Oba, oba, oba E... Veio Aco duplo Tática e sobrevivência a gente não quer Ai meu Deus, tá dando umas travadas Ai, filho da mãe Ai, filho da mãe Esse é tudo duas vezes safado Ok, já perdi né Já perdi aqui Já perdi aqui Ah, nossa Três vezes apanhando Três vezes apanhando Três vezes apanhando Três vezes apanhando Tática Na verdade eu tinha que voltar Pra pegar o baguete que eu deixei pra trás Acho que o baguete tava por aqui né Acho que o baguete tava por aqui né Pega o baguete Vamos embora Agora é voltar na... na caminhada mesmo Voltar na caminhada mesmo aqui Qualquer lado que eu fosse tava muito longe Subir Pega o baguete do problema de tática e sobrevivência Onde sobrevivência Talvez Eu faça somente Caramba Cuidado Toma 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 Tô achando que O que eu gosto agora Talvez do chicote valemont Eu preciso rever esse conceito É que de repente O dano básico dele Não seja tão baixo Porque antigamente Só valia dar dano crítico Com o chicote valemont O chicote valemont Só O dano crítico era Era bom O dano básico Não dava dano Quase nenhum Ai caramba Ai caramba Ai caramba Deus do céu Um 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 O Um 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 Para quê que eu vou Parador Por Parador 4013 não está dando o dano básico do empalhador é mais forte do que o dano crítico do chicote varmon talvez seja bom por esse aspecto mas não sei se vale a pena ele comba bem ele comba bem com o vou pegar ele comba bem com não sei não não sei não, estou voltando atrás porque o chicote pelo menos ele atingia os inimigos voando esse aqui não ok opa e o chicote tem a questão de que o o o escudo o escudo de alguns inimigos não ele vai através do escudo de alguns inimigos por exemplo o escudeiro lá o escudeiro o chicote ele vai através para mim é melhor isso aqui é interessante isso aqui é interessante vou pegar no lugar do tentáculo porque não estava valendo a pena o tentáculo não estava valendo a pena eu não sei qual é a do tentáculo ainda tem que descobrir qual é a do tentáculo aqui a gente vai de aceitação poderia ser uma boa ou alguma outra habilidade aqui de brutalidade feridas abertas faz tempo que a gente não vai de feridas abertas faz muito tempo assim como no lugar corrompido lá a gente vai ter agora o tônico eu não quero a gente vai ter olha só que interessante a gente teria tipo uma abertura por cima ai caramba vou morrer nossa ah caramba morri tchau vou ter que esperar esse aqui voltar tchau tchau deixa eu voltar boa aí só faltam dois inimigos boa acabou beleza pega dinheiro ok ok aparentemente não tem mais ninguém ok beleza tchau aqui dali é pra pegar pra tirar peste pra tirar peste é muito útil deixa eu te pegar ui beleza no meio temos dinheiros pega dinheiros vamos pra cima venda de desafio ok ai boa continue matando os inimigos pega chave pega chave tá chegando ai caramba boa toma bora e ele não tem caro matando está abate ou tudo vem cá esses esplandões aí a gente evita né esses esplandões a gente evita nossa muito bom só tem um elite ali em cima ai filho da mãe daria para voltar agora agora mesmo dá para voltar para o fim do desafio do de brutalidade aí sim em torna-se invisível a gente pode fazer todos os mapas invisíveis nossa olha o dano que eu tomei gente olha o dano que eu tomei o dano que eu tomei morri morri 20 vezes aqui já morri já já gastei dois potes de vida vamos pegar o croissant ali o que que eu peguei que tava dando tanto dano nos espinhos eu não faço ideia mas tá foda hein o jogo era assim ah tá de sacanagem jogo tá de sacanagem sai fora vamos lá ah não é esse aqui meu Deus 16 mil dá muito mais dano dá muito mais dano vamos trocar tanto dano básico quanto dano ok na verdade dá para ficar invisível e passar correndo mas a gente quer matar os carros mas a gente quer matar os carros a gente quer matar os carros adianta Deus quase hein quase para morrer ali tchau tchau vou ficar invisível quem que ta aqui em baixo hein morri o otário a loja uma loja que é uma espada melhor na prática o sangramento de sangramento prefiro vai dar um pouquinho menos de dano é mas pelo menos aqui ó ok a invisibilidade agora a gente vai ver os inimigos não existe outro existe outro em algum lugar aqui tchau boa ae opa tem aqui vida boa aqui tem que ir na cautela tô com pouca vida tchau e e ae 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 e e tá é aqui vão ter alguma coisa para recuperar a vida que eu tô ferrado e eu tô ferrado aqui como de necromancia mesmo aí se vier tática e sobrevivência a gente aumenta sobrevivência toma o atalho toma toma pronto passamos a gente poderia fazer já que a gente está invisível vamos explorar todo o mapa ver se não tem baú amadiçoado para pegar pode ser que a gente encontre uns baú amadiçoados pelo jeito que estou aí aqui esse pedro de carlinha a gente não quer deixa eu matar vamos matar esse bicho aqui igual a gente pode ir aproveitar nossa invisibilidade assim ó assim ó assim ó explorar tudo explorar tudo tudo bonitinho aqui tem um estrelinha vamos matar ele beleza pergainho do poder pergainho do poder vamos de brutalidade fica invisível fica invisível pronto pronto fico invisível vamos continuar caminha o chão o chão uba 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 veio a hora de dilaceration não quer erro volta volta vamos voltar pra cá pro começo fica aí quietinho quietinho invisível tem nada aqui não tem nada aqui não tem nada aqui não tem nada aqui aqui tem uma granada escondida aqui tem alguns inimigos aqui não tem ninguém continuar aqui nosso caminho opa fenda de desafio se a gente precisar fenda de desafio encontrada a última fenda de desafio que a gente encontrou a gente quase faleceu a gente quase faleceu eu não sei se eu quero fazer fenda de desafio não hein eu não sei se eu quero fazer fenda de desafio a gente quase faleceu na última que a gente fez não sei se eu quero fazer Mas a gente vai precisar. Pra ganhar do poder, entre tática e subvenção. A gente vai de subvenção. Beleza. Fica invisível. Vamos pra frente. Descobri aqui um pouquinho. Não tinha nada. Vamos pra frente. Aqui, pra ganhar do poder, entre tática e subvenção. Vamos ver. Subvenção. Fica invisível. Vamos pra frente. Recicla. Aqui não tem nada. Aqui tem um elite. Aqui não tem nada. Pega a ganhar do poder, entrei tudo. Vamos de brutalidade. Beleza. Pra frente. Sempre pra frente. Aqui tem um elite. Fragmento do poder. Porta, portinha, porta. Aqui a gente tem. Um baú amaldiçoado. Sabia que a gente ia encontrar pelo menos um. Pelo menos um a gente ia encontrar aqui. Recicla. Não é bom pra mim. Pra ganhar do poder. Vamos de brutalidade. E aí. É aquele momento que a gente tem que pensar muito bem os nossos movimentos. Caramba. É assim que a gente tem que pensar nossos movimentos, hein. Tchau. Tchau. Toma. Beleza. Deixa eu ver. Vamos voltar um pouquinho atrás. Pra cá. De repente. Pra cá. Aqui vai ter coisa. Aqui vai ter coisa pra gente matar. Só falta um inimigo. Só falta um inimigo. Acabou. Acabou. Maldição suspensa. Vamos voltar um pouquinho pra cima. Fragmento do poder. Vamos pegar brutalidade. Estamos com 20 de brutalidade. É um bom número pra chegar no porteiro. É um bom número. Corta a portinha a porta que temos. Uma cozinha, se não me engano. Filho da mãe. Só porque eu tinha chego em 30. Só porque eu tinha chego em 30. Uma cozinha. Eu quero. Isso aqui eu não tenho. Não tenho como comprar. Então. Simplesmente ignoro. Vamos adiante. E aqui. Espada. Não. Não tem. Não tem muito carro. Pão. Tchau. É bem fácil de matar tudo com o machado do garoto. Fica bem easy. Opa. Tem um fragmento ali. Fragmento do poder. Aqui eu vou pegar. Pra encher um pouquinho a vida. Que a gente vai ter que fazer aquele. Aquela fenda de desafio. Querendo ou não. A gente vai ter que fazer. Se eu vou sobreviver a ela. É outra história. Mas eu vou ter que fazer. Uba. 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 Veio. Ah. A gente não pega. Jogarém do poder. Vamos ver. Brutalidade. Caramba. Meu Deus. Como que a gente desvia daquilo. Muito insano aquele. Aquele dano ali. Muito insano aquele dano. Caramba. Não. Nossa senhora. Gastamos mais um pote. Mais um pote de vida Estão indo todos os nossos potes de vida Nesses fins de desafio Está indo tudo Exploramos tudo Acho que sim Vamos continuar Vamos continuar O nosso caminho Bola para frente Ponte Negro Acho que nessa partida Eu não vou chegar no final não Já gastei todos os meus potes de vida Praticamente Não vou chegar longe É só uma impressão Mas eu acho que eu não vou chegar longe não Oh poteiro Fica quieto aí Opa Está andando Está andando Não podia dar tanto Não podia andar tanto Está andando É muito forte O porteiro é muito forte Ele é muito forte Por esse dano aí Opa 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 Não Tomei dano Nossa Mentira Mentira Tô vendo que eu não vou chegar longe Tô vendo que eu não vou chegar longe Aqui recicla não é pra gente Ih Pega E aqui recicla não é pra gente Não vou chegar longe Hum Vamos lá Lá pra aldeia de palafitas Não acho que eu não vou chegar longe Acho que eu não vou passar da aldeia Mas a gente tenta A gente está aqui né Como? Tentando Eu poderia simplesmente ignorar os inimigos Que eu estou invisível Poderia simplesmente ignorar todo mundo E sair correndo Tchau Mas eu sou meio louco Gosto de Gosto de correr riscos Eu acho que é pra baixo Eu acho que é pra Não, não é pra baixo Não Não é pra baixo Não Fiquei invisível Aqui Brutalidade Com certeza Com certeza Aqui Vlaum Vou ver dinheiro Vamos adiante Aqui Perga minha Do poder De brutalidade Ai Caramba Cuidado 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 Meu Deus Passei correndo Passei correndo Eu não queria Treta Tchau 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 Vem Tchau Fiquei invisível Fique invisível Vamos adiante O A Baquete Baquete Vamos pegar Que recarga Toda vida Aqui 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 tem A cozinha Eu quero Eu quero Uma poção Gente Eu quero Uma poção Se eu não conseguir Comprar poção Não adianta Eu continuar o jogo Tô com um Bote de vida Não Tchau Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Demônio Aí Aí chama Chama Ah Tá de sacanagem Que Fragmento De poder Pega dinheiro Acho que Tá a chave A chave Tá ali No meio A chave Tá ali No meio Pega a chave E vamos embora Vamos Vamos embora Daqui E é isso Partiu Não adianta Ficar confrontando Esses bichos Que a gente Não vai conseguir Passar Porta Portinha Porta Aqui temos Um baú Uba 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 Vem olha Só dança De faca Bem Bem acima Do que eu tô usando Vou perder Um de brutalidade Mas tudo bem Tudo bem Tchau Ai Caramba Ferrou Ai meu Deus Ferrou Ai Boa Ai Jesus Ai caramba Isso Um de brutalidade Um de tática Um de sobrevivência A gente não quer A gente vai de sobrevivência A gente vai de sobrevivência Vem cá Vem cá Vem cá De mano Tchau Isso Pega a gente do poder Pega a gente do poder Vamos de brutalidade Tem alguém Vindo atrás de mim Tô sentindo Tô sentindo Que tem alguém Vindo atrás de mim Vamos lá Loja Loja de armas Quero Uma Espada Espada Que novidade é essa aqui Tinha uma parte de story Aqui Nada demais Nada demais Meu rapaz Você podia vir Você podia vir Não Meu Deus Rapaz Consegui Consegui Aqui tem outra chave Passei Aqui reto Não quero Não quero papo contigo Não quero papo contigo Não quero papo contigo Consegui 60 inimigos Pega a gente do poder Pega a gente do poder Vamos de brutalidade Tchau Que fragmento do poder Aí ó Safadeza 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 Ui Meu Deus Gente Uou Meu Deus Esses vernos aqui São muito chatos Quando você tá Eles gostam de atacar Quando você tá Mais dissuado Quando você tá Mais dissuado Esses bichos Adoram Atacar Deixa eu ver Tem coisa aqui Pra cá Que a gente Vale a pena Vale a pena A gente Matar Não Não tem Ó Invisível Tem uma área Que vale a pena Fazer Que é a Profundeza da prisão Então eu vou Pra profundeza Porque eu estou Invisível Justamente Pra profundeza Não Não é profundeza É Sepulcro Esquecido Porque eu Eu vou ter Invisibilidade Aqui vale a pena Fazer Com invisibilidade Porque você Passa reto Nos lugares Você ignora Os inimigos Passa reto E vai indo Oh rapaz Muito bom Dança de faca Aqui Super evoluído Vamos pra frente Vamos indo É só É só O machado do garoto Que não está evoluído Agora eu preciso De um escudo Eu preciso De um escudo Porque o machado Do garoto É bom Mas ele não Vai me proteger Contra a guardiã Do tempo A gente Está chegando Nela A gente Está chegando Na guardiã Do tempo Deixa eu ficar Invisível Isso Opa Opa Fazia muito tempo Que eu não vinha Pra cá Fazia muito tempo Que eu não vinha Pra cá Encontramos a porta Não encontramos a chave Cargamento do poder De brutalidade Não é aqui Não é aqui Opa Não é pra cá Vem 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 Opa Vlau Meu Deus Ah Morri Pegar a minha Do poder Vamos de brutalidade Ih rapaz Tem Baú Amadiçoado Aqui Tem Baú Amadiçoado Tem Isso aqui Dá muito Terno Vamos pegar Pegar a minha Do poder Pega a minha Do poder De utilidade Pegar dinheiro Ficar invisível E vamos Adiante Isso Tá muito Terno Não Não Aqui É um Elite Adiante No Elite Vamos pra cima Nossa Doce Porta Portinha Porta Que tema Que tema Não sei Não lembro Ah tá Panelão Muito fraco Muito fraco 2850 Vale mais Vlau Normalmente Aqui no final Tem uma loja Se não me engano É Exatamente Isso Seria bom Mas não vou Pegar não Não vou Pegar não Beleza Matamos 5 Só falta 5 Boa Boa Tô pra cá Pegando Invisibilidade Bom Vamos Vamos Opa Tem coisa aqui É dinheiro Pega Fragmento O que que tá vindo aqui O que que tá vindo aqui Tá Tá Ficou Invisível Matou Tchau Reduz Infecção Vou pegar Vou pegar Agora Fica Invisível Tem pra cá Nada Vamos pra direita Luz Pra direita Luz Porta Portinha Portinha Que temos Não faço ideia Não faço ideia Como mudar As portas Não faço ideia O que tem O que achar Atrás delas Baú Amaldiçoado Olha só Não mexer Aqui nos baús Amaldiçoado Só pode 2 de brutalidade Não vou pegar Pra ganhar Do poder De brutalidade Tá Fica Invisível A gente Vai tentar Matar Alguns inimigos Aqui Ok Fica Invisível Ok Pegue a luz Fica Invisível Boa Acabou Acabou Uma adição A gente Vai sair Dessa porta Aqui Com as Madições Resolvidas Vamos Pra frente Luz Loja Loja Eu quero Um escuro Não vou Sair daqui Sem escuro Aqui A ganha Do poder Entre táticas De subvivência A gente vai De subvivência Como indo Nada disso Me interessa 2600 Ou 3250 Esse aqui Com certeza Tira mais Vamos voltar Pra cá Clown Tá Fica invisível E vamos Fica invisível Subir Reciclo Isso aqui Vamos Ok Deixa passar Beleza Vamos Vamos Aqui Nada disso Me interessa 3700 Ou 3400 3700 É menos É mais Fica invisível E vamos Aqui a porta Só falta encontrar a chave Meu Deus Quase hein Quase fui pro saco Pega o fragmento Brutalidade Pega o fragmento Tá Não tem nada aqui Ficamos invisível Vamo Vem aqui Blown Porta Portinha Porta Que temos Ok Vem pra cá Vou pegar Peraí Tiros Vamos Elite Quero Não quero O próprio Contigo Aqui temos O escudo De graça O escudo De graça eu vou pegar eu vou pegar porque eu vou ter que trocar eu vou ter que trocar de qualquer jeito então a gente já pega ali e aquele outro eu ia ter que gastar dinheiro fazendo eu ia ter que gastar um dinheirinho para comprar prefiro comprar agora eu prefiro pegar agora que a gente já pega aqui vai ter o bonfire do mata esse bicho vai trocar 50 cela de luz é isso é que a gente tem que subir ignora os inimigos ali tem um peguemim vamos pegar o peguemim peguemim do poder vamos de brutalidade já estamos com 30 de brutalidade o rapaz tchau tchau isso pega tudo vem aqui pega a chave volta e aqui a gente vai pro final vamos pro final enfrentar a guardiã do tempo a gente pode também enfrentar o guardião o esqueleto guardião é uma boa até ver o esqueleto guardião porque mudou a configuração dele nessa beta só que eu não vou agora porque eu gostaria de chegar longe eu vou tentar matar essa desgraça tentar matar essa desgraça tentar matar essa desgraça aqui eu receitarei as mutações para ver berserker necromancia necromancia a gente gosta e o que não me mata não fez cega e boa boa pra frente e é isso vamos lá vamos lá tentar tentando que a pequena aqui vai pular a primeira fase dela ai ai filho da mãe ai ai calma car ui vamos terminar isso não precisa não precisa não precisa não precisa ah droga de novo essas espadas malditas é isso gente de novo morremos na guardiã ta foda essa guardiã ta foda é isso gente muito obrigado por acompanhar o gameplay se curtiu o video deixa aquele like se inscreve no canal e até a próxima tchau